Estamos em uma região, hoje ela é composta de 40 mil hectares, é a maior região no mundo, patrocínio é a maior região no mundo, plantadora de café. E em relação a colheita, 44 milhões de sacas colhidas no ano passado, nesse ano de colheita foi 1 milhão e meio de sacas, quer dizer, patrocínio é o maior município do Brasil na produção de café. Então, não é nada mais justo do que ter uma entidade que prepare as pessoas a conhecerem o produto. Então nós montamos esse curso nesse intuito de fazer um veículo para que o produtor, os comerciantes, as pessoas envolvidas na cadeia de custódia, na cadeia produtiva, possam conhecer o produto. E por que fazer um curso à noite? Porque geralmente o produtor, as pessoas envolvidas no comércio, não tem o tempo durante o dia. Então nós estamos fazendo o curso à noite, englobando todas as informações necessárias para uma boa preparação dessas pessoas, para que elas saiam daqui pelo menos tendo uma base, uma base fundamentada para ter um conhecimento do produto, que é o café. Então nós trabalhamos toda a parte histórica, toda a parte de planta, toda a parte de qualidade e fechamos o curso com a parte de grão, peneira, classificação de tipo. E agora, como os alunos que vocês estão vendo aí, os alunos estão fazendo a parte de bebida, a registração final. Trabalhamos as três bebidas básicas, bebida dura, bebida mole e bebida rica, que é para o aluno ter um conhecimento da bebida. Essa é a primeira turma de turma integrante, já estamos com a segunda turma formada e, se Deus quiser, vamos ter várias turmas durante o decorrer do ano. Estamos com as portas abertas, das 8 às 17h30 e o nosso curso é das 19h às 22h. Essa é a profissão, emitir um certificado de conclusão do curso e de aproveitamento do aluno. O aluno tem que ter um aproveitamento de pelo menos 80% da carga eletiva para poder receber o certificado de conclusão.